O presidente Lula nega e ironiza a proposta de vale-carne. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem mais informações. Em contrapartida, Pedro, o presidente disse que é preciso baixar o mais o preço do produto, né? Bom dia pra você. Bom dia também pra você, Ustaque. Claro, bom dia pra todo mundo que acompanha Itatiaí nessa terça-feira. Pois é, o presidente Lula chamou de bobagem e disse que não existe essa proposta de criação de um vale-carne. Inclusive, deu risada quando falou sobre esse assunto durante uma entrevista ao SBT, exibida na noite de ontem. Vamos acompanhar o que disse o presidente. É uma bobagem muito grande porque, veja, um cidadão entregou uma carta ao ministro. E esse ministro colocou a carta, mandou a carta pra casa civil e disse pra imprensa que ia estudar. O que na verdade vai acontecer é que nós precisamos baixar o preço da carta. E o preço já passou. É importante lembrar que o preço da carne baixou. Não baixou o tanto que a gente queria, mas já baixou muito o preço da carne. Eu ri muito quando eu vi a notícia do vale-carne. Sinceramente, eu não acreditei que puderam ser verdade. O ministro em questão citado por Lula é o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que havia dito na semana passada que essa ideia de vale-carne estava em análise no governo federal, mas ele mesmo já havia admitido também que havia poucas chances dessa ideia avançar. Essa proposta nasceu de uma sugestão de um grupo de pecuaristas do Mato Grosso do Sul, que apresentou esse projeto ao ministro Paulo Teixeira no ano passado. E como a gente pode acompanhar, na opinião do presidente, o que precisa acontecer de fato é a redução do preço da carne. Falando nisso, na média geral, o valor das carnes em 2023 caiu 9,65%, segundo o IBGE, e todos os cortes analisados na pesquisa registraram essa queda no acumulado do ano. O preço da picanha, que muita gente lembra por conta da campanha eleitoral, caiu 9,14% no ano passado. Mesmo assim, o STAC ainda está longe de ser considerado um item de fácil acesso para todo mundo, não é verdade? Legenda Adriana Zanotto